Olá, classe! Como você está hoje? Hoje é 24 de abril. É meu dia de bairro! Feliz dia de bairro! Eu te esqueço tanto! Olá, meus amores! Como vão vocês? Como estão vocês? Há quanto tempo! It's been a long time! Hoje nós vamos começar a nossa aulinha com aquela música super badalada que eu comecei ensinando pra vocês, lembram? Do you remember? Oh, I can dance. Oh, I can swing. Oh, I can sing. Quem lembra? E eu fiquei de ensinar pra vocês as outras partes, não foi mesmo? Aprendemos o início, depois a parte do jump. Can you jump? Can you jump really high? Quem lembra disso? Do you remember? Tem várias outras partes e vocês vão perceber, à medida que a gente vai tendo nossas aulas, ah, é por isso que a Miss Glace tanto deu essa música, porque a gente vai aprender uma palavrinha chamada can. E eu quero ensinar uma coisa muito valiosa pra vocês, olha que é dica de ouro, guarda aí no coração. Inglês, gente, a gente não pode só ver o vídeo uma vez, tipo assim, ah, eu vi o desenho da Peppa, foi ótimo, já vi esse desenho, não preciso ver mais. Não é igual um filme da Netflix, um desenho animado. Se for aula, gente, você pode repetir várias vezes e quantas vezes você quiser. E quantas precisar. E como eu tô ensinando pra você um idioma, uma língua que é diferente da sua, da do Brasil, que é o português, você vai precisar ver várias vezes pra ficar super top, porque top você já é. Lembra que eu falo sobre isso com vocês, não é mesmo? Então, por isso que eu vou repetir sempre as mesmas coisas, tá? Quando olhar pra Miss Glace, tem que lembrar, a Miss repete muito pra gente nunca mais esquecer. E eu gosto de fazer isso de forma bem divertida, o que fica mais legal, não é mesmo? Então, olha só, essa é a música do Oh, I can dance, I can swing, I can sing. Eu vou sempre cantar até a gente conseguir cantar ela todinha. E ela é tão divertida que a gente nem enjoa, não é mesmo? Hoje vamos aprender a falar I can run, que eu consigo correr. Porque primeiro ela falou assim, Lembra, jump é pular. Agora ela vai perguntar Você consegue correr rápido? Aí a pessoa responde E depois vem a pergunta Você consegue correr rápido igual a eu? Igual a mim? E ele vai responder I can run faster Eu consigo correr mais rápido Faster One, two, three Então olha só que bacana, gente Fast Rápido Faster Mais rápido E é isso que a gente vai aprender hoje na parte da música Tá bom? Então essa parte fica assim E na outra aula a gente vai colocar mais um pedaço Até a gente cantar a balada inteira Combinado? Então vamos lá na nossa música Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Oh, I can dance, oh, I can swing, oh, I can sing, na, 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 na. Can you jump? Can you jump really high? I can jump. I can jump really high. Can you jump high just like me? I can jump higher. One, two, three. Oh, I can dance, oh, I can swing, oh, I can sing, na, 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 na. Oh, I can dance, oh, I can swing, oh, I can sing, na, 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 na. Can you run? Can you run really fast? I can run, I can run really fast. Can you run fast just like me? I can run faster. One, two, three. Oh, I can dance. Oh, I can swing. Oh, I can sing. Na, 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 na. Oh, I can dance. Oh, I can swing. Oh, I can sing. Na, 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 na. Ok. E se eu perguntar pra você, can you run fast? Você consegue, você pode correr rápido. Can you run fast? Yes, I can. Mas e se eu não pudesse, eu não consegui? No, I can't. Can you jump high? Quem que lembra o que é jump? Yes, pular. E high é alto. Can you jump high? Você consegue pular alto? Se você conseguir, yes, I can. Se não, no, I can't. Meus amores, hoje eu vou revisar com vocês algo muito importante que alguns sabem, outros não. Então, hoje vamos saber e vamos revisar. Que são algumas pessoas da nossa família. Family members. But before, we're gonna see a little story. Vamos ver um story antes porque vocês já vão perceber como se falam os membros da família em inglês, tá bom? Members of the family. Family members. Family and friends. This is my family. This is my father. This is my mother. My father is big. My mother is small. These are my sisters. This is the baby. This is my brother. And this is me. This is my friend. His name is Arthur. Arthur has a toy. A big red ball. These are my friends. We play and we run. These are my friends. We jump and we swing. I love my family. I love my friends. Deixa eu ver quem lembra. How do you say mãe ou mamãe em inglês? Yes, mother. Mas eu posso falar também mam ou mummy. How do you say pai? Yes, father. Father. Mas eu posso falar dad. Dad. Ou então daddy. Daddy. Que seria papai, paiinho, paizinho. How do you say irmã? Yes. Sister. Sister. How do you say irmão? Yes. Brother. 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 How do you say vovô? Grandpa. Grandpa. How do you say vovó? Grandma. 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 Tem duas palavrinhas que não tinha nessa historinha que tem no livro. Repeat please. Uncle. Uncle. É tio. E tia. Repeat please. Auntie. Auntie. So class, this is time to say goodbye and I'll see you next class. Okay? Goodbye, so long, farewell, my friend. Goodbye, so long, farewell. Goodbye, so long, farewell, my friend. Goodbye, so long, farewell. See you later! Goodbye, so long, I'll see you next week. Legenda por Sônia Ruberti